Pessoal, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like, fortaleça o canal para que possamos fazer mais vídeos com qualidade e com mais segurança para vocês. Pessoal, referente à questão da nova reforma trabalhista, a mini reforma trabalhista. Foi aprovado no Senado uma proposta de reforma trabalhista onde estão tirando vários direitos do trabalhador. Na modalidade que eles têm feito aqui, são três modalidades, deixa eu pegar para vocês aqui, mini reforma. A mini reforma trabalhista, ela vai tirar vários direitos do trabalhador. Em uma dessas três modalidades, o trabalhador vai perder direito a FGTS, direito a INSS e direito a férias. Essa MP, ela foi para o Senado e depende dos senadores aprovarem para ela ir para a mão do presidente para que ele possa sancionar ou retar. A previsão é que o presidente sancione essa lei sem nenhum veto. Porém, ela vai para o Senado e o Senado vai tentar fazer a alteração onde a oposição tenta tirar a questão do não pagamento de FGTS e do não pagamento de 13º e férias. Porém, existe ainda a questão do trabalhador ex-social ou trabalhador voluntário. Nessa modalidade, o trabalhador perde o direito de assinar a carteira. Você vai ser um prestador de serviço e não tem direito a nada, só ao dinheiro das horas trabalhadas. Mas, está aí, né? Vamos ver o que vai dar a centralista de encaixe e fala que no dia 18 de agosto, agora, eles vão fazer um movimento contra a reforma trabalhista, contra a privatização dos Correios e contra o governo federal. Vamos ver o que vai dar. Criar uma modalidade de trabalho sem direito a férias e FGTS. Criar outra modalidade de trabalho sem carteira assinada, a tal da RECIPS, e sem direitos trabalhistas e previdenciários. Criar uma bolsa e um válido de transporte. Seu único título vai ter uma bolsa e um válido de transporte. Criar o programa de incentivo do primeiro emprego, para contratação maiores de 55 anos e desempregado há mais de 12 anos. Então, vai ter a modalidade de primeiro emprego para o professor que tem 55 anos e desempregada. Há mais de 12 meses, o empregado receberá um abono no salário, mas seu FGTS é menor. Então, assim, você que tem mais de 55 anos vai receber um abono no salário, mas seu FGTS será reduzido. Isso é para os jovens e para maiores de 55 anos, desempregados. Aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros. Não sei o que fecha isso, mineiros. Não tenho ideia. Proíbe o juiz de anular pontos de acordo. Então, se houver um acordo entre você e a empresa, o juiz, mesmo que seja abusivo porque você quer um emprego, o juiz não vai poder estar anulando essa questão dos acordos abusivos. Extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. Dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive em casos de trabalho analógico. Parte da medida do governo, parte da medida foi tentada pelo governo no ano passado. A mesma provisória de contrato de trabalho verde e amarelo. Como ele não seria aprovado a tempo pelo Congresso, e perderia a validade, o governo revogou a MP em abril de 2020. O governo ia perder, ele pegou e mudou a MP, e agora voltou novamente com essa reforma que vai dar o que falar. Peço a você que viu, que fala o que você achou, se no geral, compartilha o vídeo e deixa o like. Tchau! Tchau!